Pessoal, eu ia contar uma história agora, a Elis me fez voltar ao passado, por isso que eu fico contando minhas besteiras, e é terrível, porque as pessoas se aproveitam, né? E tem uns blogs aí, um site, se queira revela, vaza áudio, não tem vazando nada, eu não escondo nada não na minha vida não. E só, o povo vai esconder pra quê? O povo sabe a data de aniversário, nome da minha mulher, nome dos meus filhos, né? Quanto eu ganho, quando eles ganham, até o valor dos impostos que eu pago. Eu vou fazer por quê? Pronto, mandou seguir com o Rolex, depois vamos, né? Crimes como esse são cada vez mais comuns em todo o país, especialmente nos grandes centros. Em São Paulo, o aeroporto de Congonhas virou alvo de quadrilhas especializadas em roubo de joias e relógios de luxo. A reportagem é especial. É de polo. Aeroporto de Congonhas Aeroporto de Congonhas Início da tarde de ontem Um passageiro que não quis se identificar Procurou a nossa reportagem após afirmar ter sido abordado por dois homens suspeitos Enquanto aguardava um motorista de aplicativo no setor de desembarque Ele deixou local sem registrar a queixa Na manhã do mesmo dia, um turista já havia denunciado à polícia o furto do qual foi vítima no mesmo local Apesar dos relatos assustadores, nenhum reforço na segurança foi notado pelos usuários Início você não viu? Não Por enquanto não, acabei de desembarcar, mas o que eu passei do olho aqui ainda não vi nada Não viu nada? Não Segurança? Aparentemente, não Você é de São Paulo? Não, Porto Alegre Como é que é chegar numa cidade e você sabe que está tendo muita gente roubando, principalmente relógio de luxo, assim, fica difícil? Fica difícil, fica difícil andar, da mais que eu não conheço nada por aqui, então a gente fica bastante tenso O descaso é um prato cheio para quem procura aeroporto com a intenção de praticar crimes Entre os bandidos camuflados que circulam livremente por aqui, estão os integrantes de um grupo criminoso Que tem trazido medo a passageiros e funcionários, a gangue do Rolex Vou fazer um teste aqui Opa, dá licença Não é Rolex não Não é Rolex? Não Não pode levar Não pode Você se preocupou que eu mexi aqui? Não, eu estou ligado Não dá para andar com relógio, celular, nada A gente se sente O celular em casa é apreensivo, né? O senhor se sente seguro de poder usar, por exemplo, uma joia ou se tivesse um relógio? Eu acompanho as reportagens aqui, principalmente aqui no aeroporto, e tenho acompanhado e tenho visto que está problemático O senhor acha que como é que o senhor se sente dentro dessa situação? Ele se sente completamente desprovidos de qualquer segurança, né? Infiltrados entre aqueles que aguardam a chegada de um amigo ou parente em trânsito pelo aeroporto Ficam os olheiros do bando Criminosos que agem com descrição e paciência na captura de suas vítimas Bens como alianças, pulseiras, correntes de ouro e principalmente relógios de marca São as senhas para o ataque Isso é uma dificuldade, né? Porque esses olheiros, eles não agem diretamente na prática do roubo, né? Então, identificá-los é praticamente impossível É, eles não deixam de ser bandidos, tanto quanto os ladrões estão roubando Mas identificá-los não é impossível, mas é um trabalho um tanto mais delicado O alvo principal da gangue é esse aqui, o setor de desembarque do aeroporto de Congonhas Assim que o criminoso consegue identificar o passageiro com o relógio de luxo no pulso Ele é seguido até o lado de fora Lá, o bandido avisa o comparsa de que essa é a vítima que deve ser abordada Começa então a ação do segundo grupo deste bando Os criminosos motorizados Motorizados Disfarçados de falsos entregadores de empresas de fast food Os motoqueiros da gangue seguem as vítimas Que na maioria das vezes deixam o aeroporto de táxi Na primeira chance, eles aplicam o bote Flagrantes como este Gravado por uma câmera, acoplada no painel do carro O passageiro, um advogado de Brasília que veio a São Paulo a negócios Viveu momentos de tensão no meio da viagem Com uma arma apontada para a cabeça Foi obrigado a entregar o relógio Avaliado em 100 mil reais Tira o seu relógio Vai, tira o relógio Tira o relógio Na boa, na boa Comandar brasa Vai, na moral Na moral A grande dificuldade é que eles se amarram num anonimato Quando eles utilizam motocicletas Que são objetos de leilão Esse tipo de motocicleta Que quando a gente vai fazer pesquisa Para identificar proprietário Ou eventuais rotas de fuga De tráfego dessas motos A gente vê que existem até vários dublês Da mesma placa De um veículo normalmente que foi leiloado Sei lá, em 2015, 2017 E isso acaba perdendo um pouco o fio da investigação Motorista de aplicativo há três anos Reginaldo Coelho, de 45 Diz ter perdido as contas De quantos assaltos iguais a esse Presenciou nas redondezas do aeroporto Ele conta que já perdeu corridas lucrativas Por recusar passageiros de Congonhas Com medo do pior O mesmo medo que a gente tem Eles também tem Só que eles estão ali por tudo ou nada Hoje pegar um passageiro no aeroporto É perigoso? Sim, porque ele está com bagagem E ali no aeroporto é rodeado de cara Tudo de olho ali Ali é um bairro, aeroporto de Congonhas mesmo É rodeado ali na Washington Luiz E tem comunidade de um lado, do outro É medo o tempo todo Fora do aeroporto, a quadrilha do Rolex Tem atuado em bairros como Jardins Ibirapuera e Campo Belo, na Zona Sul E Vila Madalena, na Zona Oeste da cidade A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo Afirmou em nota Não ter um balanço de quantos ataques São praticados por essas quadrilhas Mas um levantamento feito pelo Alerta Nacional Com base em denúncias recebidas pela nossa produção Indicam que pelo menos oito pessoas Procuraram delegacias dessas regiões Nos últimos quinze dias Se dizendo vítimas do bando Sem perspectiva de uma solução a curto prazo O delegado responsável pelas investigações Faz um apelo aos usuários de artigos de luxo Seria interessante também que houvesse uma certa precaução Principalmente nesse desembarque Pra evitar esse tipo de ação delitiva Ou seja, não usar o relógio no desembarque? Ou tentar esconder Eu acho que é interessante isso aí, né? É uma maneira da vítima se precaver Assim como é sabido também que roubo de celulares Por exemplo, se a pessoa fica com o celular Andando na rua Despreocupadamente Ela pode sim se tornar vítima de um roubo Lógico, volto a dizer A polícia civil não quer punir Não estou dizendo isso pra punir O usuário do objeto O proprietário do objeto Mas cautela e canjo de galinha não faz mal pra ninguém Tira o teu relógio Vai, tira o relógio Tira o relógio Na boa, na boa, velho Vai, não dá braço Ainda sobre o assunto Eu vou direto pra São Paulo Tem um link lá O delegado Mário Palumbo E o Ed Polo Vão falar mais sobre o caso Boa noite, delegado Boa noite, Ed Fique à vontade, Ed Fique à vontade Oi, o Siqueira voltando Conforme prometido A gente passou dois dias lá no aeroporto Eu, o repórter cinematográfico Marcelo Camargo Mostrando realmente como agem essas quadrilhas É lógico que com a presença da câmera lá Fica muito difícil esse pessoal agir Mas nós colocamos algumas pessoas aí entrevistadas Mas eu posso dizer pra você, Siqueira Que essa pesquisa aqui, ela tinha 100% Todo mundo que a gente abordou Dizia que tinha medo Que ficava precavida ali Porque realmente a situação está incontrolável nesse local Um aeroporto Que é o terceiro mais movimentar do país 22 milhões de pessoas, né? Passam por ali São passageiros Passam pelo aeroporto Todos os anos E eu estou aqui ao lado do doutor Palumbo Que acompanhou a reportagem O doutor Palumbo Que sempre tem um trabalho atuante Junto à comunidade Tem um trabalho forte Dentro da Câmara dos Vereadores também E agora ele sempre que pode Na verdade, agora não Sempre que pode Ele está na rua também Porque ele é polícia Acima de tudo Como a gente quer Viu a reportagem E eu te pergunto Doutor Palumbo O que me deixou pasmo Nesta entrevista que nós fizemos Justamente Principalmente com a polícia De que a gente percebeu É o seguinte Eu não consigo prender Você não usa o relógio É por aí mesmo, doutor? Obrigado pela sua disposição Sempre atento A nossa audiência Valeu mesmo por estar aqui Porque eu quero a opinião De um delegado Que vai pro bate O senhor já prendeu Quantas pessoas desse jeito aí? Um monte Boa noite Se queiram Prazer falar no seu programa Olha, vítima nunca tem culpa A culpa é do Estado A culpa é do Estado Que não coloca a polícia na rua Falta 15 mil policiais civis No Estado de São Paulo Então quando a gente vai Numa delegacia e toma uma canseira De 5, 6, 7 horas A culpa é do governo Não é a culpa do policial Quando acontece um crime Precisa de policial para investigar Se não tem policial Se falta 15 mil policiais É muito difícil E falta também viaturas na rua Bairros populosos Vou te dar só um exemplo Perdizes Que é um bairro bastante populoso Pega Lapa, Pompeia Pra quem conhece São Paulo Às vezes à noite Eu converso com os policiais militares São meus amigos Não dou muito bem com eles Tem 3 viaturas Então fica muito difícil Em contrapartida Nós temos uma lei ridícula Que só prestigia vagabundos E se esquecem da vítima Então a polícia literalmente Enxuga gelo É de polo, se queira Enxuga gelo Só que nós, policiais Não podemos deixar de enxugar gelo Senão as pessoas de bem Morrem afogadas O balde enche As pessoas de bem E vão morrer afogadas Temos que continuar Esse trabalho de enxuga gelo Mas sem policiais Sem estrutura Sem a polícia militar Com um monte de viatura na rua E sem 15 mil policiais civis Estão faltando É muito difícil Quem ganha com isso O crime E aqui em São Paulo As pessoas não se sentem seguras Não adianta ficar com muito marketing Porque não se sentem Basta perguntar Pra qualquer pessoa No centro da cidade de São Paulo Se a pessoa se sente segura Em atender um simples celular Lembrando Vítima não tem culpa A culpa é do Estado Agora O Palumo está à sua disposição Também está escutando você Se queira Mas eu quero fazer uma pergunta Que isso realmente Me deixou muito incomodado Ou seja Eu não posso andar Você compra Você tem o direito Perfeito É isso que eu fico Pé da vida Que me dá até Eu fico arrepiado De raiva Porque você tem um bem Você não pode usar Trabalha Você não pode usar Porque a polícia não prende Ou seja No aeroporto Não tem Não tem uma tática ali Doutor Que possa ajudar A pessoa que quer usar o celular Que quer Ter o direito De ir e vir E usar o que quer Eu fico louco com isso Eu não posso mais usar Porque não tem policial É isso doutor Perfeito Infelizmente A gente acaba dando Esses conselhos O que o ladrão Não vê Ele não cobiça Então a gente pede Realmente para não ostentar Mas está errado isso Precisa ter polícia na rua As pessoas pagam imposto Tem direito de se sentir seguras E não é só com relógio não É com moto Pergunta se os motoqueiros Os motociclistas Se sentem seguros E andarem Pela cidade de São Paulo Não se sente Atender um celular Eu saio com a minha filha Às vezes Eu moro perto de um choque A filha guarda o celular O ladrão não vê Ele não cobiça Então é complicado Por quê? Porque falta policiais E temos uma lei ridícula Que às vezes a gente prende Num dia ele sai Na audiência de custódia E na audiência de custódia Só vai se perguntar Sabe o que pergunta Para a audiência de custódia Siqueira? Como você foi tratado Como você foi algemado Se você comeu Se você se alimentou E não se pergunta Absolutamente nada Para a vítima Não se pergunta nada Para a vítima É uma inversão de valores Tremenda nesse país aqui Só se dá direito Para vagabundo Se esquecem da vítima O tempo todo Fica muito difícil Trabalhar desse jeito Grande Siqueira Palumbo na sua escuta Sei que você tem um relógio aí do Mickey Precioso aí Porque esse até eu quero Mas cuidado Porque se vier em São Paulo Com o relógio Vai ser tomado Na sua escuta aqui O Palumbo Siqueira Olha, primeiro que o ladrão Vai ter raiva Quando ele descobrir Que é da Hermes Não pode ver nem chuva Se nublou O relógio já para Doutor Palumbo Boa noite Doutor A Secretaria De Segurança De São Paulo Qual é a reação A gente não ouve mais nem falar Parece que O secretário está fazendo o que Ele está dormindo Ele está pensando Ele é candidato a alguma coisa Ele está preocupado Com a eleição do Dória Qual é a parada O que a gente pode esperar Do secretário de Segurança Daí de São Paulo O que está acontecendo O senhor conversa com ele Alguém tem informação Eu não sei nem o nome dele Vou tentar te explicar rapidamente Infelizmente A polícia é de governo O que significa isso Polícia de governo Qualquer governante Que entra em qualquer estado Ele manda no comandante-geral da PM E manda no delegado-geral Isso está errado A polícia tem que ser de estado Para servir o povo E não o político Como que se transforma a polícia Em polícia de estado? Com o mandato eletivo Então os delegados Vão escolher três delegados Os mais votados Vão para o secretário Ou para o governador E ele escolhe um com o mandato E aí sim A polícia vai ser mandada Por polícia E não por gestores Que não entendem nada Absolutamente nada De segurança pública A polícia militar é a mesma coisa Os oficiais escolhem três Os três mais votados Vão para o governador Ele escolhe um que terá mandato E aí a polícia vai passar A trabalhar com segurança pública E não atender ordens Muitas vezes legais Mas idiotas Como a gente viu recentemente Onde se fechava um monte de festa Com policiais Com fuzis 762 nas costas Fechando salão de cabeleireiro Enquanto isso O crime correndo solto Na cidade de São Paulo Está errado isso aí Por quê? Porque a polícia de governo O governante manda Na polícia Quando deveria ser o contrário Deveria ser o policial O delegado O coronel Que deveria mandar Na sua tropa Grande Palumbo Quem viver Verá né Siqueira Eu espero um dia ver Uma reação como essa Agradeço aqui né Siqueira A participação do doutor Palumbo Sempre à disposição com a gente Deixa eu só dar uma encerradinha aqui Legal Porque hoje eu vi um vídeo bacana De um vagabundo Que foi pro saco Que tentou ali fazer uma arrastão Deixa eu gostar ali do vídeo Eu gostei Eu gostei Já que ele saiu pra cometer crime Assume o risco de tomar um tiro E se encontrar com o capeta O problema é dele né Antes dele do que a vítima Esse é o Palumbo Siqueira Valeu Gostou da reportagem Fiquei dois dias lá Acho que deu pra dar um recado aí né Agora a polícia que faça a parte dela Parabéns Ed Muito boa Estava dentro do que eu estava esperando Eu sabia da sua competência Sei da sua competência Ficou perfeita Doutor Palumbo Muito obrigado por sua paciência E seu tempo E venha sempre a esse programa Tá Gente o doutor Palumbo Diz o que a gente já falava há um bom tempo Enquanto o governador Tiver poder sobre a polícia Não é polícia Não é polícia Senhor secretário O espaço está aberto pro senhor viu Secretário de Segurança Pública De São Paulo Está aberto o espaço Caso o senhor queira falar com o seu povo E dar uma satisfação ao seu público Que está com medo O seu povo está com medo Em São Paulo Que tem uma movimentação gigantesca De feiras, eventos Grandes negócios O empresário está com medo Todo mundo está com medo E o senhor tem que se manifestar E o espaço está aberto Viu? Secretário de Segurança Pública Está aberto E enquanto o governo mandar em polícia Filho É igual E o que é pior? Sabe qual é o pior? Quando um policial prende um filho de um bacana Uma lei seca Num documento irregular Ele prende Da voz de prisão Ah meu Deus Coitado desse policial Coitado Sabe o que vão fazer? Quem é esse policial? Primeiro vai ter um telefonema De um grande deputado Um grande amigo Um grande empresário Que vai dizer Governador Meu filho Liga para o secretário Secretário Rapaz Meu amigo Quem foi o policial? Só sobra para o mais fraco O coitado do policial Aí pega o policial Que mora na capital de São Paulo Manda ele para Ribeirão Pires É o castigo É o castigo Pode estar longe É Nunca mais ele multa Homem de bem Pessoas de bem Do meu meio Da minha Da sociedade É um absurdo Por isso que os caras Dão canetadas Sou amigo do secretário De segurança pública Eu sou amigo do prefeito Aqui Nesse programa Eu não sei se os senhores sabem Vocês de casa Esse elenco aqui Eles são muito bem avisados Por esse aqui Na hora que fizer a merda De vocês Assumam Nem se esconde Atrás de programa Nem de Siqueira Nem fica ligando aqui Para a secretária de segurança Nem para ninguém não Se eu souber Que um desses aqui Fez isso Eu mesmo peço Não venha mais não Vai trabalhar com Outro programa Pedir permissão Não peço de ninguém Eu acho isso terrível Mas comigo Não trabalha mais não Eu digo Lá para lá Fez suas merdas Assuma Meu filho Sabe Me pegaram com a habilitação Vencida Que coisa tão boa Vai renovar Agora não vai Eu vou Eu digo Está vendo Vai chorar uma noite só Não vão bater nele Não vão prender Não vai nada É só renovar Seu secretário Continua aberto Espaço para o senhor Secretário de Segurança Pública Continuamos Aguardando uma resposta Né Mas esse ano Por ser um ano Eleitoral Eu garanto que milagres Irão acontecer Em todos os estados do Brasil Os salvadores da pátria Vão aparecer É o cajado na mão Contra o satanás Eu cheguei E o povo mais uma vez Eita esse agora É esse Mas não Esse foi escolhido pelos outros Que sabem que está tudo queimado É assim que funciona a política Vocês não Abrem essa cabeça de merda Vocês não estão vendo não Como é que funciona não Ninguém aprendeu ainda não Ele se reúne na pérgola de uma piscina Sabe Lá em Cancun Sabe Lá em Cancun Ele se reúne E faz Olha Tu está queimado Tu está queimado Tu está queimado Vamos lançar quem Vamos lançar o samurai Que ele caiu na graça da criançada Vai ser ele Ele com aquela espada Ele vai enfrentar A mordomia Os malajás A corrupção E a gente fica aqui na marcha Mandando dinheiro para a campanha dele Aí ele ganha Secretaria minha Viu Secretaria Viu Ei Minha mulher Tá Emprego para ela E para os meus filhos Ei Nino Os filhos do Nino Viu É um Já é loteado Já é loteado Assim Toma isso aqui para tu Toma isso aqui para tu Por isso que essa briga Esses caras Por política Esses caras matam Brigo arranhando Dá tapa É a caneta pesada O cara O cara é bilionário Mas ele quer o poder Mandar na polícia Mandar no secretário de segurança pública Eu largo o osso Quem é que larga o osso? Osso não meu amigo Osso come nós Aquilo é picanha argentina É picanha argentina Por isso que ninguém quer largar Por isso que é uma briga dos infernos aí Não Temos que voltar ao poder Lógico Tira uma chupeta de uma criança Duas horas da manhã Dormindo Venha É ou não é? Foi o que aconteceu agora Esses três anos Está todo mundo aí reclamando Quem é que mais reclama do governo federal? Quem é que mais reclama? Artista Percebeu não? Artista Qual foi o mal que o governo federal fez aos artistas? Dividir Olha Em vez de eu dar cinco milhões para você fazer um livro da sua vida Eu vou te dar um milhão E tem mais aqui Quatro, dez pessoas que eu vou dividir Ah, não, 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 não Eu sempre ganhei assim Essa é a raiva dos artistas Do ele não Por quê? Tirou chupeta, filho Ei, o cara fazia show com violão só Levava cinco milhões Com violão Lotado Cinco milhões Tu, da tua região Ele toca teu violão num bar Para ganhar Trezentos reais do corvi artístico Que normalmente o dono fica Só deu duzentos, viu? Não, não Mas o povo não acorda O povo não vê Teatros Peças e peças Que são aí Roteiristas Que estão desempregados Querendo botar A peça para andar Mas não tem verba Não tem Por quê? Não Vai para fulana que já é A rainha do teatro A rainha das novelas Ela tem direito Porque ela já Não, ela sustenta um teatro Não sei o que E a gente nada Aí quando o devido não quer Baixou A lei Rouanet Era milhões, milhões Agora o teto é um milhão É um milhão Dá para você fazer? Ah, dá não Não é porque eu quero gravar meu CD Lá na Copa Cabana No lugar onde o Rolestone fez Vá atrás do mercado Vá atrás do comércio Vá atrás da verba privada Você quer que o governo pague O seu show é Quer dizer que você quer que eu pague Painel de LED, palco, som e luz Para tu cantar Vai te arrombar, rapaz Eu vou mandar e dar choque Quando você me ligar e desvia 380, né? Não, é porque no carnaval Eu vou botar meu trio elétrico na rua Vá Não é proibido, não Vá atrás Pequeno não ganha nada Pequeno não ganha nada Ai, papo Ai, ai, ai Raiva dessas coisas Raiva, ódio Eu tenho ódio desses caras Sabe? Bando de lacrador infeliz Sabe? Quer dinheiro Quer dinheiro Eles querem dinheiro, porra É dinheiro, porra Calma o cacete Quer uma massagem Massagem o cacete na tua cara Vamos lá Sim Muito bem Entendeu? É Vamos falar de coisa boa É hora de abrir aquele sorrisão Confira o recado da sorridente Antes que eu morro Ai, tá